A gente fala de economia. Estamos a menos de duas semanas do Dia das Mães. Quem espera ansiosamente são os vendedores, já que a data é a segunda mais importante do ano para o comércio. As vitrines das lojas já estão prontas. Em toda parte, o que se vê são possibilidades de presentes para as mães. Mas em tempo de crise, será que vai dar para agradar? Uma pesquisa da Associação Comercial de Sorocaba revelou que 83% dos filhos devem dar algum presente para as mães este ano. Quase 50% deles devem gastar entre R$ 50 e R$ 100. E as principais escolhas são essas, roupas e acessórios. Silmara sabe bem disso e já preparou o estoque para a chegada do Dia das Mães. Ela espera um crescimento de até 70% no movimento na loja de roupas. Está chegando ainda mais coisas para a semana que vem, para na semana do Dia das Mães a gente arrebentar de vender. Uma outra estratégia para atrair os compradores é oferecer descontos e parcelamento. A gente está fazendo até em cinco vezes sem juros no cartão e não tem juros nenhum. Então, assim, é bem legal. Mesmo que você pague à vista, é o mesmo valor parcelado no cartão. Em todo o comércio, a expectativa é de crescimento de 2% nas vendas este ano comparado ao ano passado. O avanço, mesmo com todas as dificuldades econômicas do país, tem explicação. As pessoas estão um pouco mais conscientes de quanto eles podem gastar. Também essa parcela do Fundo de Garantia que as pessoas estão sacando pode estar dando um novo ânimo e uma nova oportunidade da pessoa ter um pouco mais de condição de comprar neste ano. E a data está entre as principais para os comerciantes. O Dia das Mães é para eles como um segundo Natal. Nós estamos acreditando e apostando e recomendando que o comerciante se prepare para essa data para que ele possa atender a sua expectativa de 83% das pessoas que querem presentear a sua mãe.